Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estamos nós aqui novamente com Need for Speed Most Wanted, eu não lembro o que eu fiz no episódio anterior, eu não fiz muita coisa, não, eu sei que eu tô com carro de fuga, mas por que que eu tô com carro de fuga? Será que eu tô, eu falei que eu ia fugir? Deixa eu ver a Milestone aqui, não, não é aqui, pera Eventos de Milestone, isso, 20 mil para o estado, 2 bloqueios policiais e 4 infrações Será que eu já começo a fazer isso? Eu tô com carro de fuga, por que? Eu não sei, eu não lembro do último episódio, cara, sério, eu não lembro, eu poderia ter visto antes, né, o último episódio, o que foi dito, mas eu não lembro Engane a polícia e acumule um custo para o estado de 20 mil para completar este desafio com sucesso Ah, vamos fugir da polícia então, já que eu tô com carro de fuga Deixa eu ter certeza, é, eu tô com carro de fuga, mas pra ter certeza, vai É, é, esse é o carro de fuga, né Ah, e S300 e o Golf GTI Agora, por que que eu tô com carro de fuga? Eu não sei, cara Mas já que eu tô com ele, vamos com ele, então, cadê? Milestone, né, que lista negra Milestones, vamos brincar com a polícia agora Ah, qualquer lugar tá bom, né Bora lá Ah, lembrando Já começou ali É O controle, é, agora o controle tá me obedecendo Porque o carro tava virando sozinho Mas não era eu, entendeu? Tá, deixa eu ir pra cidade Ei, a polícia já, já me perdeu Oxi Ah, e é sacanagem, mano Oh, a polícia já me perdeu, cara Carai Vamos de novo Tá, a polícia tava pra cá, né Será que eu consigo chamar a atenção dela, só Peraí, eu já volto, pessoal Ai, ai, voltei Minha mãe avisando que tá saindo Tanta coisa importante Ela vai avisar que tá saindo Uma coisa que eu não sabia, né Ai, ai, deixa eu colocar aqui o fone Pra que eu possa ouvir o jogo Eu acho que eu entrei no menu errado, né Peraí Ai, ai, vamos lá Sai aqui Vamos de novo Caramba, a polícia me perdeu rápido, né Vamos lá Ah, ela esquiva Oh, cara Vamos lá, polícia Não perde não, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá, polícia Vem E segue Vamos lá Vem Oxe, a polícia me batendo, cara Olha Vamos lá, polícia Chega mais A polícia bateu no NPC, cara A polícia tá destruindo as coisas pra mim, né Caralho, eu errei a placa, velho Como que eu errei uma placa? Opa, apareceu mais um amiguinho Mais um amiguinho pra me divertir Ô, polícia Vamos lá Vamos brincar Vamos nos divertir, vem Segue Siga o mestre, vem Brincar de siga o mestre Opa, fiz a manobra pit no policial, rapaz Vamos lá Opa, apareceu mais um Vamos lá Aí, completei a milestone aqui Uma, né A outra é 20 mil Ai Eu fugi da placa Vamos, polícia Caraca Olha, apareceu mais um Tem quatro carros atrás de mim agora Sai daqui, rapaz Deixa eu acelerar o carro Não sei se fica me travando Vamos pra cá agora, vai A gente tá dando voltas e voltas no quarteirão Opa, subi de nível Vamos lá Vamos lá Olha a galera que tá atrás de mim Você não vai me perder não, né Vamos lá Eu e você, juntinhos, hein Aí, apareceu outro carro já Vamos lá, vai Vamos brincar Quebra coisas, né Não, aqui não Aqui ainda não Ainda não Ei, polícia Vamos lá Cadê as barricadas, maluco? Quase que eu fui preso Vamos lá, rapaz Opa Que isso? Pra que essa brutalidade com a minha pessoa? Caraca, velho Vocês são muito brutos O que que eu fiz pra vocês? Eu não fiz nada Apenas tô destruindo a cidade e tal Só isso, mais nada Nossa Tô quase completando ali, ó Vamos lá, rapaziada Ih, perderam? Me perderam, rapaz Cadê vocês? Chega mais, mano Falta barricada ainda Vamos lá Venha Ah, é sério que você vai me perder Vamos Vamos lá Vamos lá A barricada acho que é só no nível 3, né Eita Vamos lá Bom que eu já posso me perder de vocês já Cadê a barricada? A barricada é só nível 3 Caramba Aí é sacanagem, hein Vamos lá Vai Vamos correr, polícia Vamos ver quem é mais rápido Perdi o controle do carro, velho Eita lasqueiro O policial me perdeu, é? Eh, policial Tá todo fudido já, cara Cadê seus amiguinhos? Ah, mano Aí não tem graça brincar só com você, mano Eu tenho que ficar cuidando de você agora Não posso te bater Você também não pode bater E aí? O que a gente faz agora? Hã? Cadê seus amigos? Seus amigos não vêm brincar também, não? Ai, meu Deus Vou ter que ficar cuidando Cuidando de você Pra você não se quebrar Vê se não faz nada imprudente, hein Vamos lá Ai, ai Tem que ficar assim, ó Acelera freia Na verdade, é só acelerar Soltar o acelerador Ai, meu Deus Cadê seus amigos, velho? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, rapaz Cadê seus amigos, velho? Vai vir não? Eu já tô ficando enjoado de você, já Dá vontade de te quebrar Pra ver o que que Se vai aparecer mais gente Vem Pra cá Não se quebra Não vai se quebrar Vem Me acompanha Aí Apareceu mais um amiguinho Vamos lá, vai Agora a diversão começa, né Ai, eu ia bater nele E não consegui bater Vamos Cadê a barricada? Vamos pegar a barricada, mano Vamos lá, vai Eita Bateu aí, policial Girou Vamos pra cá agora Vem Eu não Vocês querem que eu pare? Eu não vou parar, não Vamos lá, mano Tô quase subindo de nível Tô quase subindo de nível Quebrou aí, policial Olha, quebrei mais um Vamos lá, vem 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 nível 3 Vem nível 3 Vamos que tá divertido Eita O policial passou direto ali, hein Essa eu vi, hein Vamos lá, vem Vamos lá Tô quase nível 3 Vai, tem mais um policial aqui Ah, não consegui bater Olha a van Será que tá passando na TV Eu sendo Perseguido Vamos lá, policial Ih, o cara foi Foi pro outro lado Chega mais, galera Isso Bate Vai Deixa eu te quebrar também Vem cá Deixa eu te quebrar Isso Passa na minha frente Perdi o controle do carro Agora vai nível 3, hein Tô quase lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 10 minutos de perseguição Nível 3 Vai Tá quase Isso Eita lasqueira Vamos lá Passei a primeira barricada Vamos pra próxima Eu vou pra cá Né, rapaziada Me segue Tão me seguindo Tão Tão me seguindo Vambora Ah, é assim, né Vai ter que lembrar O botão, né Pronto, agora vamos fugir Vamos fugir Agora tem que fugir Agora é só fugir, hein Ninguém vai entrar aqui, né No campo de golfe Eu espero que ninguém Entra aqui, cara Vamos lá Fazer aquele zerinho Vamos, vamos Tô quase lá, hein E aí E aí E aí Consegui Perseguição Duração da perseguição Veículos danificados Bora Bem, é a Mia Nos enviar na mensagem Que o Cross Já tem a minha ficha Ela Ei, sou eu Ouvi aquele policial Cross Dizer que quer te pegar Ele dirige um Corvette C6 Ou G6 Não sei Então cuidado com ele A unidade de corrida De rua Está procurando por você Se achar esses caras Não os deixe Encurralar você Eles andam em grupos De três E tentam emboscar você Acredita em mim Foi assim Que eles me pegaram Te informarei De qualquer coisa nova Mas quem já viu Os vídeos desse jogo Série desse jogo Sabe Quem é a Mia De verdade, né Deixa eu ver Para onde eu vou agora Ah não Não é para cá Para baixo, né Já consegui Os Marlestones Agora é as corridas Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo Já foi Oh meu Deus Vamos lá Dezenove minutos Vamos uma corridinha Um sprint Só que eu tenho que Trocar de carro Cara Tenho que trocar de carro Peraí Vamos lá Para a garagem Eu poderia ir Com esse carro Mas Como esse carro Já está com a atenção Da polícia No nível 3 E eu só estou usando Ele para fuga Vamos pegar aqui Um carro Deixa eu ver IS300 O IS mesmo Vamos lá IS300 Lista negra Vamos lá Para as corridas Um sprint Circuito Radar Radar Eu não vou fazer não Que está no máximo Poderia ter feito, né A mínimo Mínimo Aqui A TOOF É que eu não sei Se esse carro Ele vai aguentar A TOOF Cara Ah, mano Eu não gosto de drag Mas eu vou ter que fazer No futuro Um sprint Deixa eu ver Esse é 6 km Esse é 5 Ah, vamos lá Vai Bora Uma coisa Que eu acho Que vocês já perceberam Os loadings Eu estou cortando Para o vídeo Ficar mais dinâmico Porque Ficar mais dinâmico E Ocupar menos espaço E tal Porque como eu estou jogando No Play 2 Os loads É mais demorado Vamos lá O cara me passou E os outros Ficaram para trás O que aconteceu lá atrás Opa, curva Quase que eu Eu vou Direto na parede O cara me passou O cara me passou Vamos correr atrás Do prejuízo Vamos lá Curvita É, eu estou sofrendo Aqui Para alcançar o cara Eu não sei se esse carro Vai aguentar Eu devo Eu tenho que melhorar ele Talvez Mas vamos lá Vamos tentando É, se eu não bater Porra Vamos de novo Se eu não ficar Batendo o carro Também Vamos lá Sai rapá O cara me segurando Ali pela bunda Ih, os caras Ficou para trás Olha lá Se bateram Vambora Sai mano Ficar me batendo Você acha que é quem? Acho que é carrinho De bate-bate Para você ficar me batendo Fica aí na parede Otário Oxi Babaca Ficar me batendo Achando que é o que? É carrinho de bate-bate? Agora é Vai ter uma curva ali Vamos lá Eu vou por aqui Não sei se é Ah, não é tão vantajoso não É vantajoso Porque você só vai reto Você não precisa fazer Uma curva Mas também não é tão vantajoso não Oh É, esse atalho também não foi tão vantajoso assim Porque todo mundo me passou Olha lá Vamos lá Vamos tentar Se eu não consegui É porque eu tenho que melhorar o carro Filhos da puta Me deixaram o NPC na frente Sai NPC Caralho O NPC ficou na minha frente Girando ainda Peão da casa própria Oh, rapaziada E aí Cheguei Posso passar? Obrigado Ai, eu vou perder Não Cheguei em primeiro? Ou não? Nossa Graças a Deus Vai dar em vídeo 2,21,53 E o Ciojo 2,21,53 Cara Meu Meu Deus Nossa Caralho Consegui Ok Finalizar o vídeo Com essa Ó Essa vitória surpreendente Então é isso, tá galera Obrigado aí Pra quem viu esse vídeo Pra quem não assistiu Obrigado também Se você gostou do vídeo Deixe seu like E seu compartilhamento Se ajuda muito Se ajuda muito Na divulgação do vídeo E do canal Cala a boca Polícia Deixa eu falar O link da playlist Da coletânea Need for Speed Vai estar na descrição Caso você queira ver Os episódios anteriores Ou futuros O link do canal Também vai estar na descrição Caso você queira conhecer Se você acabar gostando Do tipo de conteúdo Que eu faço É só se inscrever Deixa eu sair daqui Quer mais? Ah, ativa o sininho Pra receber notificação Caso ocorra bugs De notificação O link das redes sociais Estarão na descrição Beleza? Então eu Fugi da polícia Peguei uma corrida aí Né? Depois eu vejo Que corrida que eu faço Né? O próximo vídeo Vai ser Essas corridas aqui E acho que é isso Não tem muito o que falar, né? Já falei tudo O que tinha que falar E finalizar o vídeo Com essa vitória Impressionante aí De 2 51 Sei lá o que Então é isso aí Muito obrigado mesmo A todos vocês Valeu Falou Fiquem bem E Ai ai Ficamos o desligo 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 Ficamos o desligo